O sul da Ucrânia vive um clima assombroso diante do controle parcial das forças russas. A vida de quem permanece em regiões como Kersson e Zaporizhia é controlada pelo terror psicológico, submissão ao lado inimigo e pelo futuro incerto. A conexão telefônica e pela internet é praticamente zero. Nessas áreas, os ucranianos precisam esconder os celulares para evitar que os russos confisquem os aparelhos. Os russos foram de casa em casa armados e disseram nos deixe ver o seu celular. As pessoas deram, eles disseram nós vamos devolver, e aí colocavam em um recipiente e levavam para os carros deles. Nós escondemos nossos celulares, enterramos eles, nós embrulhamos os telefones e os enterramos. Os telefones tinham que estar escondidos o tempo todo. O toque não pode ser ajustado para o que você quiser, todas as mensagens devem ser excluídas. Deus o livre de falar ou ter álcool contra a Rússia. Ninguém se sente seguro lá. Alguns conseguem migrar para territórios sob controle ucraniano após subornar soldados inimigos. No sul da Ucrânia, muitos cidadãos acabam perdendo carro, dinheiro e diversos bens preciosos para sustentar os caprichos das forças para Moscou. Além do medo de perder tudo, o terror psicológico abala ainda mais as famílias das regiões ocupadas. Eles foram ao redor da região e oprimiram moralmente. Oprimiram moralmente o psicológico. Por exemplo, explosões à noite. E durante o dia, eles andam por aí e dizem, os ucranianos estão destruindo tudo, os ucranianos vão matar vocês. Precisamos sair urgentemente, precisamos evacuar urgentemente. Mas dizemos, não queremos. Os russos realizaram bombardeios. Ouvimos que não eram os ucranianos que estavam atirando. Ouvimos a direção que estava vindo. A Rússia impôs a lei marcial em quatro regiões ucranianas, cuja anexação foi reivindicada em setembro. Mas nenhuma está totalmente sob controle russo e os combates continuam sendo travados. Os meios de comunicação não podem acessar esses territórios para verificar as informações que chegam de lá. De acordo com os refugiados, os russos temiam que os moradores comunicassem suas posições às forças ucranianas. Também há relatos de que as autoridades de ocupação confiscaram negócios lucrativos, como resorts e hotéis em Berdiansk, no mar de Azov. E muitos lamentam o alto número de informantes para Moscou que denunciam retaliações e possíveis resistências. A Rússia impôs a lei marcial em quatro regiões. A Rússia impôs a lei marcial em quatro regiões.